E aí galera, beleza que tá chegando agora? Vamos mostrar pra vocês esse negócio aqui lindo, é o nosso boi da montanha Olha aqui gente, os alienígenas atacaram a fazendinha do boizinho da cara preta Então a nossa missão agora é liberar todos os cois e conseguir fugir todos os alienígenas Vai, olha aquele negócio! Tá esponjando dentro da água agora Não! Ele levou o boizinho gente, vamos de novo Ali vai ter aquele boi É a minha nave de alienígena É, eu também tenho uma Pega! Pega! Olha lá gente Agora o boi Arrebra Pega! No, Lore Não, O Carter serait conNA Major Fui em BORA Tô escondido e ninguem me acha Ele tava com perter Eu deixa eles embora, deixa eles em bauen Pimenta de raiva, sai daí, vamos pegar pimenta de raiva, vamos conseguir gente, o último coin, isso conseguimos, passando essa missão, o coin é o poder especial para liberar a fazenda, olha lá gente, temos 415 pontos, o que a gente consegue liberar com 415, a flor diamandita, olha, é diamandita o nome dela, liberamos ela, então vamos para a missão 5 do nosso boizinho salvando a fazenda dos ali, podemos entrar tendo gelo também, a nave minha de ali, vamos lá por aqui, olha o nosso boizinho, isso, eu destruo eles, toma, porque aqui essa nave é muito forte, agora eles não vão pegar a gente, conseguimos Duda, tem que ter cuidado com o tiro, eita pica, caiu outra nave, ai meu Deus, outra, que tal um boi fleche, bê, ai ele é muito rápido, eu não consigo virar ele, ai, ai, não, vamos de novo, dá para ganhar pessoal, cuidado com o gelo, olha o escorregueiro, conseguimos isso, galerinha que gostou do nosso segundo vídeo do boizinho salvando a fazenda, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, ativar o sino, e eu vou ensinar a Duda a jogar também, e se você está chegando aqui agora no nosso canal, não perca os nossos vídeos diários, que tem vídeo todo dia, e muitos vídeos divertidos, também agora a gente tem a novidade do Toca Life World, monstros coloridos, que chegou junto com a nossa nova atualização, então tchau tchau, e até a próxima.